Aqui, Miguel. Leve o colorado e dê comida a ele. Deixa comigo, Padre Selma. E não se esqueça de dar água. Não se preocupe. Padre, escuta. Já sabe que o Alessandro voltou? O quê? Quando? Antes do meio-dia. Ah, bendito seja Deus. Alessandro, filho! Padre Selma. Ah, mas que prazer ver você, meu filho. Como está? Por que não mandou algum peão à comunidade para me avisar que já tinha chegado? Caramba! Nossa, que alegria ver você. Eu também estou contente. Senta aí, por favor. É, mas espera, espera. Conta pra mim, como é que foi em Água Azul? Como eram os amigos do seu pai, hein? É grande a empresa? Ah, dá-me conta, rapaz. A empresa é muito grande e é muito produtiva. Eu deixei o Victor cuidando dela. Ah, mas isso é realmente muito bom. Bem, me conta, como você lidou com a alta sociedade de Água Azul? Olha, eu não conheci muitas pessoas. Bom, o suficiente pra poder perceber que pessoas de muito dinheiro nem sempre são boas pessoas. Às vezes são capazes de matar só por uns centavos. Não é possível, mas por que você diz isso? O quê? Teve algum problema com alguém? Te trataram mal ou te menosprezaram? Não, não me diga que já estavam sabendo que você é filho ilegítimo do seu Benjamim. Não, não. Disso ninguém sabia. Bom, quase ninguém. É... É... Eu... Eu me casei, padre. O quê? Ora, como? Como se casou? É. E você diz assim naturalmente? É. Mas quando, rapaz? Hã? Foi lá em Água Azul? E assim, então, de repente? Foi. Mas... Fala, garoto. Me conta. Se explica. Mas... Onde está a sua mulher? E por que não fui eu quem te casou? Padre, a minha mulher está lá dentro dormindo. Ela se cansou muito com a viagem. E se eu não disse nada, padre, foi porque eu não queria que a família da minha mulher fizesse alguma grosseria. As coisas não estão bem, não é? O que aconteceu, filho? Por que você não está com cara de recém-casado? É uma longa história, padre. E eu me arrependo de ter começado isso. O que foi, filho? Por que está falando assim? Porque é a verdade, padre. E quem começou tudo fui eu. Por arrogância. O dinheiro muda a gente, padre. Antes, quando eu era apenas um peão desta fazenda, um pobre diabo sem família e sem sobrenome, eu tinha nojo da atitude do meu patrão. Mas, no fim das contas, aquele homem era meu pai. E agora que eu herdei esse dinheiro, me portei igual a ele. Eu comprei uma esposa. O quê? Mas você ficou louco, rapaz? Uma mulher fina, com muita classe, de muito boa família e muito bonita. Além do mais, ela é um anjo por fora. Mas por dentro é falsa. É mentirosa e hipócrita. Traiçoeira. Ah! Olha aí. Estávamos falando de você, meu amor. Mas que bonita a sua esposa. Meus parabéns, filho. Bem-vinda, filha. Muito obrigada, padre. Amanhã eu vou falar com o chefe de polícia de Água Azul. E se ele não fizer nada para proteger as estradas e nos livrar desses assaltantes, eu vou fazer, padre. Ah, filho. Infelizmente, os assaltos têm aumentado muito nessas últimas semanas. Agora, nenhum caminho é seguro. Ah, e esses tipos são os desalmados. Não respeitam ninguém. Não precisa se preocupar. Eu estou disposto a dar um basta nessa situação. Você faz bem, filho. Bom, eu vou indo. Não quero pegar o fim de tarde no caminho para a comunidade. Que comunidade, padre? Ah, trata-se de uma comunidade indígena. Muito pobre, filha. E eu faço trabalho humanitário. Bom, eu já vou, porque vão chegar uns mantimentos e eu preciso estar lá. Eu peço ao joventino para pegar um cavalo e acompanhá-lo. Não, não, não. Não, filho. Não é necessário. Não, não. Além do mais, eu não levo nada comigo que possam me roubar. Filha, todos os domingos eu rezo missa na capela da fazenda. Eu estou avisando para, para se algum dia quiser conversar comigo. Bom, agora sim eu vou indo. Que Deus esteja com vocês. Eu acompanho o senhor. Está bem, Alessandro. Obrigado. O seu chapéu, padre. Ah, obrigado, obrigado. Meu Deus. O seu chapéu, o seu chapéu. O seu chapéu, o seu chapéu. Mas, o seu chapéu não é Deus. AOS